Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com o terceiro vídeo da história dos assírios e hoje vamos ver o Império Neo-Assírio. Nesse vídeo vamos acompanhar como foi o início do Império Neo-Assírio, que é o mais conhecido por todos. Vamos também ver a expansão militar assíria, tornando os assírios muito mais poderosos do que eles foram em seus períodos anteriores de sua história e também o monoteísmo, o surgimento da adoração a um único Deus na sociedade assíria. Então vou contar sobre esses pontos aí nesse vídeo de hoje. Bom, mas antes de começar a contar a história para vocês, eu espero que vocês tenham tapado no like, compartilhem, gostem desse tipo de conteúdo, me ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo tem relevância, né? Porque eu preciso voltar sobre meus números, por favor, me ajudem. Me sigam aí nas minhas redes sociais, no Instagram, Robo Zelota, também tem aí o Facebook, os links estão na descrição do vídeo. Ah, já tinha esquecido que chegou agora, seja bem-vindo aí para conteúdos de antiguidade e idade média, os links estão aí, é só clicar nos vídeos, tem as playlists lá com vários povos gênios, com personagens, enfim, tem muito conteúdo por lá. Também sejam membros do canal para dar um apoio, um suporte financeiro para mim aqui, que a coisa está feia. Então você pode ter acesso a vídeos exclusivos, fazendo parte aí do Acampamento Zelota na categoria Flechas do Zelota. Então sempre faço conteúdos, coisas que eu não falo aqui no canal, na parte pública, eu falo lá em segredo para os meus seguidores que fazem parte do acampamento. Vídeos todas às quintas, às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação, vamos embora aqui, que eu já falei muito nessa abertura. Quero fazer vídeos mais curtos. Bom, pessoal, então, é muito comum que esse período da história dos assírios, que é a época mais conhecida do Império Assírio, que é o Neo-Assírio, que é o que é nos apresentado nas escolas, quando estamos estudando, acho que no ensino médio, eu não lembro se a gente vê assírios no fundamental, já fazem muitos anos, faz muito tempo. Mas, na idade, no ensino médio ali, eu me lembro que a gente falava ali sobre os assírios. Também faz tempo que eu estou fora de sala de aula, então estou meio esquecido como é a coisa. Mas enfim, então vamos ver aqui, nesse período do assírio, que vai ser a época mais violenta dos assírios. Vai ser o período em que eles vão ter essa fama da sua violência, da sua brutalidade. Já aconteceu anteriormente, na época do Império Assírio, mas não foi tão grande como foi agora. Então é comum que hajam ali algumas analogias, que são feitas, no caso, são comparações do Império Neo-Assírio com outros povos, no caso, os romanos, e até mesmo com o Terceiro Império Alemão, que é um período da história bem sombrio e que é bem polêmico você falar sobre esse período e, principalmente, ali, sobre o personagem que reinava, governava, mandava ali no Terceiro Império Alemão. Todo mundo sabe quem é, não preciso nem dar mais dicas aqui. Então, há uma comparação entre alguns reis assírios, conhecidos pelas suas grandes conquistas, que também são ligados à violência, no caso, o Salmanacé, o Senaquerive, a Suba Nipple. Então, esses nomes vão ser muito comparados ao desse de Ita do Alemão, como também ao Gengis Khan, que foi o grande Khan líder ali dos mongóis e que também tinham a fama de suas violências, suas brutalidades e algumas coisas aí que ele gostava de fazer e iam muito além da desumanidade. Mas, enfim. Então, essa analogia vai ser muito feita por um historiador chamado Simon Angelin, que faz essa comparação em termos não só de violência, mas de poderio bélico dos assírios com os alemães da Segunda Guerra. Então, tem até um livro dele aí, para vocês verem, ele trabalha mais, mas não é a especialidade dele, é esse conteúdo aí sobre Segunda Guerra Mundial e Unidade Contemporânea, que não é a minha área específica de estudo, é o que eu mais gosto de trabalhar. Bom, falando agora sobre o que interessa, que é o início do Império Neo-Assírio, lembrando aí que no final do vídeo passado, o Império Assírio passou por uma disputa interna, que levou ali as regiões que haviam sido conquistadas se rebelassem e conquistassem ali a sua independência, fazendo com que os assírios perdessem grande parte ali do seu território. Então, a gente vai ter essa diminuição drástica do território assírio, ficando mais aquela região ao entorno de Açú, que a gente viu isso no vídeo anterior. Por isso, quem não assistiu ao vídeo anterior, recomendo que assistam para entender melhor a história e fazer as ligações aí. Bom, então, o reinado do imperador, o rei, em caso, Hadad-Nirari II, que foi de 912 a 891, que vai ser ali já no século X a.C., nós vamos ter essa mudança de cenário para os assírios, que vai ser o ponto de início do Império Neo-Assírio. O Hadad-Nirari II, ele vai ser o responsável por esse renascimento assírio e ele vai fazer ali as reconquistas dos territórios que foram perdidos durante aquele final da época do Império Assírio, conhecido como Império Médio. Então, entre esses territórios que ele vai conquistar, no caso, reconquistar, vamos ter Eber-Nari, que eu mencionei no vídeo anterior, que são hoje onde fica atualmente, é uma região histórica, mas hoje ficam os países da Síria, do Líbano e também o Estado de Israel. E aí também vamos ter a derrota dos arameus, que foram derrotados por ele. Uma parte ali foi despachada para o mundo além de vida e outra parte acabou sendo deportada para o... As terras ficavam no coração do Império Assírio. Então, o Hadad-Nirari II também reconquistou a Babilônia. Só que aí ele, claro, aprendeu com o passado, né? Vocês lembram aí no vídeo anterior o que aconteceu, né? Olha aquele saque na Babilônia, saquearam os templos e ali ofenderam os deuses, né? Que eram adorados pelos babilônios e também eram adorados pelos assírios. Então, deu muito ruim para o imperador, o caso do rei assírio, que acabou sendo despachado para o mundo além de vida pelo próprio filho e o Império Assírio entrou naquele declínio. Então, a gente já conhecendo a história, ele fez o seguinte, ele fez um acordo de paz com o rei da Babilônia, que na época já era o quinto rei da Babilônia, na época após ali a libertação da Babilônia do domínio assírio. E foi uma dinastia que inclusive nem tinha nome, né? Os caras iam sucedendo um ou outro. E esse rei que tinha um nome bem complicadinho, porque o nome não tem tradução para o nome dele, que era o Nabuchuma-Ukin. E ele reinava a Babilônia nessa época, que foi justamente da Idade do Ferro. E aí o Adad-Nirari II, ele fez o seguinte, ao invés dele atacar a cidade, saquear, não, ele fez um acordo de paz com esse rei e vai se casar com a filha dele, com a princesa Babilônica, de nome desconhecido. E aí ele vai fazer uma aliança que vai durar por 80 anos com a Babilônia. Então ele teria a Babilônia ali como uma cidade importante, aliada, um reino no caso, né? Um reino aliado. E que estaria ali como uma... Que era uma grande potência, né? Seria melhor do que ter uma possível revolta futura, como aconteceu na época do Império Assírio, ou Império do Meio. Bom, então, partindo para o segundo e terceiro tópico desse vídeo, que é a expansão militar, e é a questão ali da Divindade Única. Bom, qual a sua expansão militar, né? O Adad-Nirari, ele vai dar início, né? Essas expansões, como eu mencionei. E os reis assírios que vão sucedê-lo, vão dar continuidade. A primeira que vai suceder, o Adad-Nirari II, era o filho dele, que foi o Tukulti Ninurta II, queimou de 891 até 884 a.C. Então, o Tukulti Ninurta, eita, nome chato, ele vai expandir o território mais ao norte do Império Assírio, ou no caso, o Neuassírio, e ficava ali no sul da Anatólia, onde ele vai pegar uma parte do sul da Anatólia, aumentando ali o território dos Assírios. Bom, e quem sucedeu o Tukulti Ninurta II, foi o Assurbanipa II, que reinou de 884 até 859 a.C. Então, ele vai dar continuação ali, a expansão, e ele conquista a região do Levante, essa região do Levante, que pega ali onde foi chamado pelos Cruzados de Terra Santa. Então, ele faz estender esse domínio Assírio, chegando por Canaã, e ele vai utilizar uma tática, que depois vai ser utilizada por vários outros povos, que é a questão do cerco. Então, ele vai fazer muitas mudanças tecnológicas, já haviam histórias de cercos anteriores, claro, mas os Assírios, eles vão evoluir em alguns equipamentos que eram utilizados em cercos, e vai tornar mais eficiente a invasão de certas fortalezas, de derrubar alguns portões e algumas coisas que eram comuns nos cercos. Então, isso vai ajudar bastante essa eficiência aí, dos Assírios, vão se tornar uma grande potência militar nessa época, devido a esses avanços tecnológicos bélicos durante o reinado do Assurbanipal II. Mas não era só de guerra que vivia o Assurbanipal II. Vamos ter também outras contribuições que ele deu durante o seu reinado. Um desses exemplos, já mencionei, que foi a Bioteca de Nínive, e ele sempre focou muito na questão cultural, de registros históricos, e algumas coisas que ele vai fazer vai ser o seguinte, vai ser o avanço da medicina no Império Neo-Assírio, durante o seu reinado, aproveitando o conhecimento que já era utilizado pelos Suméres, e também de outros povos que os Assírios haviam conquistado. Aquela questão do aproveitamento dos talentos, como eu falei, eles pegavam e não saiam deportando qualquer um para qualquer lugar, eles pegavam as pessoas de acordo com as suas qualificações e levavam para determinados pontos onde essas pessoas seriam úteis. Então vamos ter aí essa parte da medicina, e isso vai ser utilizado como a fase de grande expansão cultural Assíria. Outro ponto também vai ser a catalogação dos animais e de plantas que viviam ali, estavam no caso, no Império Neo-Assírio, dentro do território Neo-Assírio. Então a Subani por segundo, ele levava escribas também com ele, nas campanhas militares, sempre que chegava um lugar novo, desconhecido, esses escribas iam e registravam essas novas descobertas que eram feitas. Também teve o surgimento das escolas, as escolas Assírias, que começaram a ser construídas pelo Império Neo-Assírio, e por lá vai ser o seguinte, essas escolas só poderiam estudar filhos de nobres ou de homens ricos do Império Assírio. No caso das mulheres, elas não poderiam frequentar as escolas e não poderiam ocupar cargos de autoridade no Império Neo-Assírio. As mulheres antes, na Mesopotâmia, em outras civilizações mesopotâmicas, elas tinham uma igualdade com relação aos homens, como a gente teve em vários povos do Oriente, da Mesopotâmia, e alguns povos até germânicos também, de uma era posterior a essa daqui, ou até quase que contemporâneos. Essa questão do papel da mulher no Oriente, ela vai mudar muito por conta da religião. Não só atual, falando da questão da religião islâmica, mas também nessa época por conta do monoteísmo. Então vamos ter esse surgimento do monoteísmo, dos assírios. Eu vou explicar como é que aconteceu isso e por que isso vai ter influência no papel da mulher na sociedade assíria, fazendo com que as mulheres vão ter esse declínio na sociedade. Bom, então à medida que os assírios começaram a fazer campanhas militares, eles passaram a levar a imagem do deus Assur, que era considerado o principal deus. Não atua que a cidade de Assur, que um templo que foi construída, a cidade de Assur, foi uma das versões da construção da cidade, como eu falei no primeiro vídeo, seria por conta do templo de Assur, por isso que a cidade tinha esse nome. E tem a outra versão, no caso de Assur, que era um neto de Noé que fundou a cidade. Mas enfim, então está lá no primeiro vídeo, confere lá que eu vou repetir as coisas aqui, e perder tempo aqui nesse vídeo. Bom, então a questão é que os assírios, eles passaram a levar essa imagem de Assur em suas campanhas militares e espalhar as imagens dele pelo império. Ou seja, não havia mais a necessidade que as pessoas se deslocassem até a cidade de Assur e adorar o deus Assur em seu tempo. Então ele poderia ser adorado em outras partes do império. Então, mas o que aconteceu com as outras divindades? Então, uma das formas que os assírios encontraram para explicar as outras divindades foi o seguinte, que elas eram outras manifestações do deus Assur com outros nomes, mas todas elas eram Assur. Então, o deus Assur vai ser considerado como se fosse o deus único e o deus criador do mundo e tudo mais. Então, ele vai ser considerado como o deus único e verdadeiro. E no passado, ele teve outros nomes e outras imagens diferentes, mas era sempre Assur. Então, segundo o historiador Krivaksek, tem um livro muito bom sobre ele aí que é sobre a Babilônia. Vou deixar aí a capa. Eu acho que eu deixei a imagem desse livro aí no vídeo. Mas enfim. Então, ele diz que as divindades politeístas representavam, no caso, a natureza e seus elementos. É uma coisa que a gente viu em diversas sociedades já aqui no canal e com certeza vocês já estudaram em outros lugares sobre isso. Então, os deuses estavam sempre ali acima da natureza e dos homens. Então, qual é essa nova crença desse novo deus? Vamos ter, inclusive, uma similaridade aí com o judaísmo e o cristianismo. Que era o seguinte, que o homem agora, no caso, os humanos, ou no caso, para ser mais específico, vamos falar dos homens mesmo, estavam acima da natureza. Então, isso vai, vamos remeter ali ao livro Gênesis. que fala sobre o seguinte, vou pegar até aqui um pedaço, que disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. Bom, então, qual seria essa questão de, o que teria a ver a questão do monoteísmo com esse declínio do papel da mulher na sociedade assíria? Bom, existe aí, claro, uma questão que a gente vai colocar bem polêmica, eu até evito ao máximo falar esse tipo de coisa para o canal, muito mesmo. E seria o seguinte, a mulher, ela estaria ligada à natureza, por conta da sua fisiologia. Bom, no caso da mulher gerar filhos, havia essa visão de que a mulher fazia parte da natureza. Então, se ela fazia parte da natureza, ela estaria abaixo do homem, segundo essa visão. É uma visão machista? É, mas é a visão que tinha na época, sem fazer analogia. Então, por isso que o papel da mulher vai ter esse declínio na sociedade assíria. Então, era permitido a elas apenas participar de alguns cultos religiosos, mesmo assim a contragosto dos sacerdotes. Então, foi realmente uma época que para as mulheres foi bem complicada com essa adoção aí, no caso, adoração ao Deus único que seria o assunto. Bom, outro tópico aí que eu já tinha esquecido de colocar aí na lista que seria a cultura síria que ela vai se tornar mais coesa durante essa expansão territorial ali já no século 9 a.C. Também por conta da adoração ao único Deus. Então, todos os povos que foram assimilados pelos assírios passaram a adorar o Deus a sul. Então, vamos ter agora o reinado do Salmanacé III, foi de 854 a 824 a.C. Então, ele vai expandir o império ainda mais para as costas do Mediterrâneo e vai chegar a receber tributos de cidades de origem fenícia, cidades muito ricas, como as cidades de Tiro e também de Sidon. O Salmanacé também tem no seu currículo a conquista do reino armênio de Urarto. Urarto, cada um chama de uma forma, como não tem acento em canto nenhum, chama de Urarto. Mas, enfim, cada um chama de um jeito aí. Então, esse reino de Urarto, que era um reino ficava na armênia, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Salmanacé terceiro, que foi da saga dos grandes comandantes da antiguidade. Se for verdade, eu tenho quase certeza disso, me lembro dessa história. Eu vou deixar o card aqui em cima. Então, essa conquista vai ser importante porque os Urartianos estavam começando a incomodar os assírios. Então, criou-se uma rivalidade que durou até um bom tempo inclusive o Salmanacé passou mais bocados nessas conquistas. Bom, depois desse reinado no Salmanacé terceiro, vai acontecer uma disputa interna durante o reinado do Sanciadade V, que reinou de 824 a 811 antes de Cristo. Ele era filho e sucessor do Salmanacé terceiro. Essa disputa aconteceu com o seu próprio irmão que, segundo ali, podia se chamar se Assurbanipo alguma coisa, algum número aí. Então, ele conseguiu se manter no trono. Pode ser número 3, né? Assurbanipo terceiro, enfim. Então, ele conseguiu manter-se no trono e vai acontecer o seguinte. A expansão assíria para por aí por conta dessa disputa interna. Sempre é um problema. A disputa interna sempre trava tudo e facilita para inimigos. Mas, pelo menos, nesse caso, os assírios não vão sofrer com ataques internos e rebeliões e revoltes. Bom, então, vamos dar um salto no tempo e vou falar sobre a rainha assíria, Samuramati. Essa é uma história muito interessante e eu já vou dizendo que eu estou muito afim de fazer um vídeo sobre ela. ela foi considerada uma rainha até como uma divindade, mas tem uma história também que dá por trás disso aí. Ela foi uma rainha regente do filho dela que era o Haddad de Mirari III. Ela foi considerada uma poderosa rainha assíria e durante esse reinado do filho dela ela fez algumas conquistas. Inclusive, claro, num momento em que acabei de mencionar esse declínio do papel da mulher assíria na sociedade assíria a gente vai ter agora uma rainha assíria isso vai ser uma coisa bem revolucionária. Então, o caso foi que o filho era menor de idade ainda então ela fica como regente. Então, na época foi o seguinte o rei assírio era o Sanciadade V que faleceu então como o Haddad de Mirari III era menor de idade então ela sumiu. E era o seguinte a Samuramati que por algumas vezes por alguns historiadores é chamada de Semiramis que é uma rainha mítica assíria inclusive as lendas teria fundado a cidade da Babilônia era o seguinte que o nome da Samuramati traduzido para o grego era Semiramis então esse nome em grego Semiramis é muito mencionado por Plutarco entre vários gregos aí que conheciam essa história falam que ela reinou de 3 a 5 anos mas pode ter sido até por mais tempo então nesse período do reinado que vai contando conta com o período do reinado do Adad-Nirari que foi de 711 a 873 antes de Cristo essa lenda ela vai se dever a quem aos medos é um povo que vai surgir que depois vai ter origem ali com as peças mais na frente então os medos eles tiveram seu primeiro contato com os assírios durante a regência dela então acredita-se que esse mito da Samuramati tenha surgido por conta dos medos que viam ela como essa rainha mítica síria bom pode ser que ela tenha reinado entre 811 até 806 antes de Cristo e seria um tempo bem mais longo do que foi mencionado anteriormente 3 a 5 anos então ela vai enfrentar os medos que também estavam se tornando um grande problema para o império neoassírio então quando o Adad-Nirari terceiro ele atinge a maior idade ele vai receber ali da sua mãe um império que estava estável bem organizado e aí ele vai ter início no seu reinado um breve período de expansão dos assírios mas esse período de expansão acaba no fim do reinado dele ele vai ser sucedido por outros reis que não vão ter interesses por essa expansão assíria apenas pela manutenção do território e aí o império neoassírio vai entrar em outro período de estaminação que vai claro prejudicar a máquina militar dos assírios e vai ser justamente no reinado de seus sucessores dos sucessores do Adad-Nirari terceiro que foram ali o Assurdan terceiro que era seu filho e depois vai ser sucedido pelo Assur Nirari quinto que era irmão do Assurdan terceiro então esses dois reis eles vão ficar ali sem buscar mais conquistas sem expansões e vamos ter uma manutenção do império neoassírio bom vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido e no próximo vídeo eu vou concluir essa história dos assírios com os grandes reis neoassírios e também com o legado assírio o pessoal do acampamento Zelota já tem vídeo aí pra vocês e eu vou estar falando sobre essa questão das analogias que são feitas entre o imperassírio o imperomano e também os alemães então a gente se vê na próxima semana abraço Zelota até lá falou pessoal